Fala galerinha do YouTube, mais um dia, Alisson, Wesley aqui atrás e Luan lá atrás também. O Lucas, é Lucas, rapaz, é Lucas, então, no vídeo anterior, né, que o cara não sabe nem o nome do aluno, rapaz, aí que o velho. É, no vídeo anterior, né, a gente treinou perna e, pô, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né, porque... Rambito já cresceu dois centímetros, rapaz, aí o cara gasta, né, eu fiquei feliz com o resultado porque eu senti que foi um treino que valeu a pena, tá ligado, foi um treino que, assim, eu senti, né... Aquele arroz que eu comi com peito de frango de manhã valeu, né, bateu, bateu, né, e aí eu senti, né, que o treino foi muito bom, tá ligado, porque há muito tempo que eu não senti a minha perna, é um pouco lourida, tá ligado, eita, pô... Coloca um pé que você tem os melhores resultados. E é isso, né, só vamos, parece que vai chover hoje, ó, tá pingando já, mas a gente vai mesmo assim, né, a gente é monstro, montante, a porra toda, é zumbi, o rádio todo. Tem que ser zumbi pra acordar esse horário pra treinar, rapaz, rapaz, nem dorme direito, vontade de treinar, acorda uma da manhã pensando que já é o horário, treinar, 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 treinar... Tá ligado, puxa, não é horário não, aí vou tá dormindo, aí meia hora depois acorda de novo. Aí quando é o horário de acordar que é dormir de novo. É brincadeira, porra. Opa, aí, ó. Fica lá, tá ligado? Fala, galera, o treino terminado, e é isso, né, e aí, como fui o treino hoje pra você? Fui uma uva. Fui uma uva, né, rapaz? Fui uma uva. Fui pesado, fui gostoso, né, e é isso, né. Qual vai, pivete? Vou correr mais caro aqui. Vai correr, amigo, você tá no pique, vim, qual foi, véi? Esse cara vai catabolizar. Vai ficar fino. Vai ficar fino. Valeu, pai. Mas vem aqui a pergunta que não quer calar, tá comendo bem? Tô, véi. Acabou que eu gostei vocês aí. Vara-se com a boca, véi. Tá pegando, né? Vara-se com a boca, né? Lembrando, tem que consumir mais calorias do que gasto, tá bom? Quer ganhar, tem que consumir mais do que gasto. É, chum, pivete. Gente, essas imagens que vocês estão vendo é do celular de Allison, né? É um Xiaomi. E, pô, me falem o que vocês estão achando da qualidade da imagem, porque o meu celular é uma bosta, né, pra gravar. É 1080p, mas só que a câmera é uma bosta. Oito megapixels não dá pra porra nenhuma. É que nem o pivete que você fica uma vez cuspindo no prato que comeu, é família. Pô, porra. Aí é sacanagem. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novas notificações. Epa, chegamos! Novas notificações. Eu me embaralhei, véi. Notificações, ó. É isso aí, sempre embaralhando as notificações, né? É, me siga no Instagram, que é arroba gabrielogladiador, é, Allison Brito, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, beleza? E é isso, tamo juntão e valeu, fui! Tchau, tchau!